se você vai lá divulgar o avô de oficina e depois a gente vai lá se o carro é bom caralho bem show mesmo o fio com motor e metal e vedação 100% com a válvula já sabe que na casa difusores você encontra os melhores difusores do brasil link na descrição fala a galera da gambiaca primeiramente sejam bem-vindos pode até parecer o boteco do seu zé mas não se vê mano ele pega os vídeos incrível é primeiramente sejam bem-vindos pode até parecer o boteco do seu zé mas não se deixe enganar tão facilmente mas é apenas mais uma oficina do tião começando o dia é muito bom então já vai deixando o seu gostei e como biela está correndo um grande risco de ser apagado pelo youtube segue nós no insta biela turbo que qualquer coisa eu posso avisar vocês por lá então sem mais enrolação roda logo essa bodega enquanto um tião dorme do outro lado do planeta No Brasil acorda outro tião, para pensar na sua próxima gambiarra. E não tem lugar melhor para se inspirar, do que indo para a oficina dentro do seu chevectra com longa arnina de pau de arara. Isto é nada mais nada menos, que uma ratoeira movida a gás de cozinha. Caralho, mané, olha essa desgraça desse carro. E para você que está se perguntando se essa jabiraca deve funcionar mesmo. Mano, isso é um... isso é uma... isso é uma morte ambulante. Se tratando do tião e suas gambiarras, esquisito seria se não funcionasse. Quando se trata de pintura de automóveis, já sabemos que o tião sempre tem as técnicas mais avançadas da humanidade. Por sorte a camisa do abençoado era verde. Seria uma pena se manchasse de outra cor. Agora é só chegar em casa, e falar com a mãe que estava fazendo cosplay do Hulk. Enquanto a NASA usa a gravidade zero para ficar brincando de dar pirueta. O tião já está mais avançado, usando esta técnica na sua oficina. Agora ficou muito mais fácil pintar o teto queimado do Monza Tubarão. O setor de acessórios de automóveis, tem crescido uma taxa de 11% ao ano. Movimentando cerca de 21 bilhões de royales. E com certeza os suportes para celulares é o mais vendido nesta categoria. Já tem suporte de 160 dólares de reais. Que deixa seu carro igual uma boate. E até carrega o celular sem usar fios. Mas para você, que não quer pagar esta fortuna em um insuporte, é só levar lá no tião. Com apenas um parafuso enferrujado. Meu pai não fez essa porra? Ai pai. A capinha do seu celular e um buraco no painel. Pegou a capinha e meteu um buraco no painel. O tião vai transformar seu celular em uma central multimídia, mais avançada que o painel do Tesla. Que beleza, ficou ótimo. Uma bosta. Agora que você já sabe como ter um painel moderno igual ao do Tesla. Só falta ter um volante de jato, para seu carro ficar bem show mesmo. É só levar lá no tião Serra Serra, que ele resolve isto para você. Pronto, agora é só mandar um zap para a novinha e falar que vai buscar ela de jato. Tá de Tesla, caralho. Sem dúvidas, o tião é o sujeito... Tá programando, tá programando. Tá, tá... Pegou ali e ligou na... Ligou ali no computador de borda ali, ó. Fazer a programação. Aí já é só eletrônica. Porque tem as ferramentas... Fazer o remap, fazer o remap. Mais avançadas. Esse tião, fazendo o remap na variante com a máquina de escrever. Não me deixa mentir. E caso ele não tenha a ferramenta adequada. Ele cria a sua própria de maneira artesanal. Aqui podemos ver claramente o tião usando o alicate da maneira correta. Depois desta, eu acho que o Detran devia até mudar as regras de equipamentos obrigatórios. Substituindo o macaco hidráulico pelo alicate. E para você que se preocupa com o aperto do tal... A dar aquele aperto de... Relaxa que o tião já baixou o aplicativo do torquímetro. Para dar aquele aperto de fábrica no cabeçote da sua nave espacial. Não, mano. Não, para. Não, não. Não existe isso. Não tem como, velho. Não tem, mano. Não, para, mano. Confia, confia. Sabemos que o Natal está chegando. E para você que está com o painel do carro mais aceso que a árvore de Natal. O tião tem uma solução rápida e fácil para o seu problema. Prontinho. Agora pode ir curtir as festas com uma preocupação a menos. E aí, gostou? Então já mete a dedada no like. E se quer continuar acompanhando os vídeos do violão. Já vai se inscrevendo no nosso canal novo. E segue lá no Instagram do meu atorbo para ficar com ela.